E aí, DJ Biano, cara de cachorro, viado Você é DJ Biano pra caralho, viado É o bicho Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Tu chegou aqui em triagem, piranha, tu leva leite Vai mamar o mano soldado, que também meu mano peixe Tu mamou o mano pesão, piranha, tu não escapa Tu vai mamar a orelha, você vai mamar o capa O bagulho aqui é doido, esse é o reino da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem Tão bem safada, curte o baile de triagem O piano que lançou é o DJ da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem DJ Biano, cara de cachorro, viado Caralho, mas tem barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Tu chegou aqui em triagem, piranha, tu leva leite Vai mamar o mano soldado, que também meu mano peixe Tu mamou o mano pesão, piranha, tu não escapa Tu vai mamar a orelha, você vai mamar o capa O bagulho aqui é doido, esse é o reino da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem Tão bem safada, curte o baile de triagem O piano que lançou é o DJ da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Vem novinha, que patriagem, que eu vou te tacar o peru Tu chegou aqui em triagem, piranha, tu leva leite Vai mamar o mano soldado, que também meu mano peixe Tu mamou o mano pesão, piranha, tu não escapa Tu vai mamar a orelha, você vai mamar o capa O bagulho aqui é doido, esse é o reino da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem Tão bem safada, curte o baile de triagem O piano que lançou é o DJ da piranhagem Tão bem safada, curte o baile de triagem DJ piano, cara de cachorro, viado Você é DJ piano pra caralho, viado É o bicho Tão bem safada, curte o baile de triagem Tão bem safada, curte o baile de triagem